Fala galera da internet do YouTube, eu sou o Rafone, coloque seu fã de bicho e está começando mais um vídeo de análises do episódio 123 e 122 de Dragon Ball Super. Eu disse que no vídeo que eu gravei do Sword Art Online, eu disse que eu ia fazer, que eu quero fazer vídeo de análise de Dragon Ball, e eu estou aqui conseguindo fazer. Bom, vai ser um vídeo bem curto, vamos lá, eu quero pegar alguns detalhes importantes, falar de coisas importantes que aconteceram nesses dois episódios. No episódio 122 tivemos uma animação muito bonita, eu acho que quem está acompanhando a série percebeu isso, que bom que a Toei deu uma caprichada naquele episódio. Seria interessante se todos os episódios de Dragon Ball Super tivessem aquela animação top que teve. Tivemos o Freeza tomando um sacode do Dispo, o que me surpreendeu, entendeu? Eu não achei que o anime ia chegar a esse ponto de fazer o Freeza de uma forma tão inesperada, que foi inesperada, acho que ninguém esperava isso. De uma forma tão inesperada, tomar um sacode assim, do nada assim, entendeu? Então, foi surreal aqui, surreal não, mas tipo, acho que ninguém esperava, foi bacana ver o Freeza ali meio que tomando uma porradinha. Tivemos também o Vegeta tentando atingir o Megatron no Goku, só que a gente viu que não era isso, que na verdade é o Instinto Superior. Ele tentou, 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 quase foi eliminado pelo Jiren no ataque que o Jiren deu. E o detalhe, galera, o detalhe é importante que eu quero ressaltar desse episódio, que eu não vi quase nenhum vídeo, pelo menos que eu conheça, né? No YouTube falando disso. Que é uma tese, que eu tô aqui, de uma suposta técnica do Jiren. Uma técnica. Se vocês prestarem bem atenção, quando o Vegeta jogou aquela técnica dele no Jiren, que acho que é o Final Flash, ou Final alguma coisa, que o Jiren defendeu assim, tomou um susto. E depois de revidou, quando o Jiren foi revidar, de repente ele apareceu do nada, na frente do Vegeta, com a esfera vermelha soltando bastante raio. Colocou na barriga do Vegeta, e o Vegeta ficou assim, tipo, estático. E aí o Deus da Destruição do Universo 11, que é aquele palhaço, e o Kaioshin, eles falaram, bem estilo do Jiren, suprimir o poder do inimigo e derrotá-lo com o próprio poder do inimigo. Tipo, uma parada assim, a gente fala. É um lance assim, e não é a primeira vez que eles falam isso no anime. Quando o Goku lançou a Jikindama, eles falaram a mesma coisa. Eles falaram a mesma coisa, e eu acho que ninguém atentou pra isso. Uma das teses que eu tenho, teorias, é que uma das técnicas do Jiren é conseguir suprimir qualquer tipo de energia que é jogada contra ele. Ele, de alguma forma, guarda ela ou armazena ela, faz alguma coisa, e ele consegue devolver essa energia pro inimigo. Muito mais forte. Foi o que, supostamente, ele deve ter feito na Jikindama. Que teve uma hora na Jikindama, quando o Goku jogou nele, não sei quem preste sua atenção no episódio, que ele ficava, ele tava assim, de boa, né? Com as duas mãos e tal. Aí ele, tipo, fez uma força final. Ele fez assim, hum? Aí o olho dele aumentou e, tipo, como se ele estivesse aplicando alguma coisa, entendeu? E quando ele faz isso, uma esfera meio que preta começa a crescer no meio da Jikindama. Né? Óbvio que o anime não deu nenhuma pista, não falou nada disso, né? Mas é uma tese que eu tô supondo aqui. Nesse ataque do Vegeta no 122, teve uma mesma suspeita, porque ele tomou o ataque, fingiu que ficou caído no chão, depois levantou e jogou uma esfera muito poderosa no Vegeta. E a esfera meio que fechou dentro do Vegeta e começou a explodir, começou a, tipo, entendeu? A minha suspeita é que aquela esfera que o Jiren meio que implantou no Vegeta, é nada mais nada menos que o próprio ataque do Vegeta de alguma forma comprimido ali que ele guardou, não sei. Porque, porra, tirou o Blue do Vegeta e deixou ele inconsciente, entendeu? Arriou o Vegeta na hora. Inclusive, até contra o Hito, o Jiren também conseguiu quebrar o espaço-tempo do Hito. Então, essa é uma tese que eu tenho aqui, não sei se vai ser explicado isso mais pra fim do anime, mas vamos ver, né? Vamos ver. Se o Jiren for derrotado, for ser derrotado, acho que pode surgir alguma teoria desse tipo aí, falando disso que eu tô dizendo. E já no episódio 123, tivemos aí, né, uma luta com o... do Goku contra o Jiren, já que o Vegeta tinha sido nocauteado. E a animação já não tava já... aquelas coisas como tava no episódio anterior, né? A gente viu uns traços meio feios. Mas falando do anime, foi interessante ver como o Goku usou a cabeça pra lutar contra o Jiren, né? Que normalmente ele vai na porradaria. E foi muito bonito aquela cena dele cortando vários Kienzan no chão e quase derrubando o Jiren, usando teleporte, escapando do... 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 do soco do Jiren. Foi muito foda. Mas o destaque pra esse episódio foi a suposta nova transformação do Vegeta. Tipo, o anime não deixou muito claro do que que se trata, né? Porque, por exemplo, o Daikaioshin, lá o Supremo Daikaioshin, ele disse que o Vegeta saiu da carapaça também e atingiu um poder que supera o Blue. Mas não falou exatamente o que que é. Como o do Goku, que conseguiram, né, deixar claro que é o instinto superior, né? Ou pelo menos deixar claro, né? Tentar deixar claro. E... e o pessoal lá do... 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 da Arquebancada, né? O pessoal do Universidade, chegou a comentar que... né? O Vegeta tava com um poder que... é... não tinha limite, né? Que, tipo... Então, tipo... Uma coisa semelhante dessa nova transformação do Vegeta em relação à aparência dele é que o olho dele tá muito parecido com o olho do Goku quando o Goku entra no instinto superior. Vocês podem pegar... faça a comparação aí. Se pegar aquele olho do Vegeta e colocar ele cinza vai ficar igualzinho o olho do Goku no instinto superior. Ah, Raphone, então é o instinto superior que o Vegeta tá usando? Não, provavelmente não, porque depois que ele se transformou a gente não viu nenhuma mudança naquela lutinha naquela... naqueles poucos segundos de luta que ele teve com o Jiri. A gente não viu mudança nenhuma, né? Ele acertou... tentou acertar alguns golpes assim como o Goku também acertou... tentou acertar com... com o Bluey usando o Kaioken, então... né? Tipo, eles tentaram hypar, dizendo uma nova transformação do Vegeta, mas... a gente não viu nada de diferente nessa nova transformação, né? Tá, ele ganhou mais poder, mas tipo... né? O que que mudou, né? Tipo, tem alguma defesa absoluta? Alguma vantagem dessa nova transformação? Não foi dito muita coisa até agora dessa nova transformação do Vegeta. Eu também não sei, muita gente especula aí que é um Super Saiyan Bluey 2, outro especula que é Full Power, mas eu falei, né? Que tem aquela semelhança do olho do Vegeta com o olho do Goku no instinto superior quando o Goku se transforma. Então, eu não sei do que que isso tem a ver, o que que isso, né? De qualquer maneira, o comento que vocês acharam, esses foram meus pontos-chave de análise falando, né? Tem a preview também, mas a preview... Talvez eu deixe pra falar em outro vídeo, ou falo quando lançar mesmo, entendeu? Porque esse vídeo tá saindo um pouco em cima do dia que vai lançar o próximo episódio do Dragon Ball Super. Mas é isso, comento o que vocês acharam desses dois episódios, comento o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente, né? Tá na reta final, né? Eu acho que os últimos sobreviventes vão ser Goku e Jiren, né? Pelo menos é o mais óbvio, né? Mas, não sei, né? Vamos ver como é que vai ser a ordem das eliminações aí. Comenta o que vocês acham desses dois episódios, comenta o que vocês acharam dessa minha tese do Jiren ter essa técnica, se alguém já tinha pensado nisso antes, ou, né, se você achou que não, que não tem nada a ver isso que eu tô falando, se não tem lógica. E comento que vocês acharam o que supostamente pode ser essa nova transformação do Vegeta, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, eu vou me despedir de vocês por aqui, um abraço pra vocês por aí, se vê no próximo vídeo, valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho